Tô te cobrindo! Equipe de ataque pro encarregado da Deathbolt. Manda a extração pra cá! Recarregando! Atenção, equipe de ataque. Tô quase chegando. Trocando de pente! Tô pousando. Preciso da ZA limpa. A ZA tá quente. Apressa, senão a extração também vai precisar de extração. Você ainda dá pra trás? Ainda tá faltando gente. Espero que sejam perto. Tchau, tchau, tchau. 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 O Zakaev tá ficando mais desesperado E criativo com as defesas dele O que você chama de criativo? Eu chamo de crime de guerra Não que isso seja novidade O Zakaev tá ficando mais desesperado O Zakaev tá ficando mais desesperado Plantando mina de energia Energia total Aplausos O que é isso? O que você tirar de mim, eu vou pegar de volta cem vezes mais O que você tirar de mim, eu vou pegar de volta cem vezes mais Isso vai fazer a diferença Sentinela mobilizada O que você tirar de volta cem vezes mais Explosivo armado Transporte aéreo quase em posição, preparando para soltar a carne Quando ficar sem capacidade de enriquecimento O Zakaiev vai vir atrás do neutralizador com tudo que tem A produção de armas com o Ethereum dos Zakaiev Virou fumaça É isso aí O que você tirar de volta cem vezes mais Eu não sei o que é isso, mas vamos destruir Eu não ligo quantas vidas isso vai custar Eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso Fletcher, é bom essa tropa lutar melhor do que a que perdeu a minha instalação de enriquecimento Que merda Zed, deixa eu fazer meu trabalho Eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso Não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso Vem de balanço, os pistas estão em solo e a caminho em cima, não precisa esperar a gente, Inicia a sequência do neutralizador, o final do neutralizador está 10 de 10, a sequência de inicialização demora um pouquinho, Ataque aéreo da Terminus mirando no neutralizador, derruba eles, Barreira aqui, atividade sísmica está aumentando, tem coisa grande chegando aí, Solicitando o ataque, algo marcado, Ataque de morteiro a caminho da marcação, Esse filho da roda, ele tem casca grossa, vai ser foda para derrubar ele, E aí 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?